O franguinho cresceu e se tornou um galo. E quando o galo mais velho viu aquele concorrente aparecendo, disse, vou acabar com ele. E se aproximou do jovem galo e disse, esse terreiro aqui é muito pequeno pra nós dois. Aqui só tem lugar pra um galo e sou eu. E o galo jovem disse, mas eu não quero briga, eu cresci e me tornei um galo, mas foi a minha natureza que proporcionou isso. Eu não quero disputar nada com você. Mas o galo mais velho, irado e furioso e confiando na força das suas esporas, ameaçou. Saia daqui, porque senão vou acabar com você. Como o jovem galo hesitou um pouquinho diante daquela ameaça, o galo mais velho arrepiou as suas penas, levantou a sua crista. Também mostrou as suas esporas, abriu seu bico e agitando as asas voou sobre o jovem galo, dizendo, vou acabar com você. E o jovem galo, que não queria briga, disse, eu saio, eu saio, não precisa fazer tudo isso, não. E ele foi e se escondeu debaixo de um caixote. E o galo mais velho, todo orgulhoso, dizendo, como eu sou poderoso, como eu sou forte. Mostrei quem é que manda, agora eu vou dar o meu canto de vitória num lugar bem alto. E o galo velho subiu sobre a cerca, abriu as suas asas, estufou bem o seu peito e cantou. E ficou cantando daquele jeito todo orgulhoso, dizendo, sou eu que mando aqui. E cantava cada vez mais. Porém, lá do alto, um gavião, escutando aquele canto, olhou para baixo e viu a presa sobre a cerca. E num voo rasante, a centenas de quilômetros por hora, como se fosse um raio, veio e... Tomou nas suas garras aquele galo presunçoso. E o levou até o alto da montanha e ali bicou o seu pescoço e o estrangulou e o lançou como alimento para os seus filhotes que estavam no ninho. E este foi o fim do galo velho e orgulhoso. Veja se você compreende essa ilustração, meu amigo e minha amiga. O galo mais velho representa aquele tipo de pessoa que pensa que por ter conquistado uma posição, por estar ali há mais tempo, por ser o dono do pedaço, pode ofender, humilhar, ameaçar, bater, correr atrás, mandar embora, dispor das vidas das pessoas como achar melhor. E o galo jovem, humilde, representa aquele tipo de pessoa que não quer briga, que quer também conquistar um lugar ao sol, mas não faz isso a qualquer preço, não. É aquele tipo de pessoa que tem caráter, que respeita os espaços alheios, que respeita as pessoas mais velhas, que sabe que, independente de qualquer coisa, a sua oportunidade está acontecendo. Não precisa brigar, nem se arriscar, nem dar uma de valentão. Este galo jovem sobreviveu. E quando o gavião passou, o galo humilde sobreviveu. Mas o soberbo foi levado embora e se tornou alimento de filhote de gavião. Você sabe quem é o gavião desta história? Aquele que vem das mais elevadas alturas? Aquele que habita no Altíssimo? O gavião é o Senhor Jesus. E ele realmente abate os orgulhosos e presunçosos. Veja o que diz no profeta Obadias, no capítulo 1, versículo 3. A soberba do teu coração te enganou. Como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derribará em terra? E a águia, o Deus Todo-Poderoso, responde. Ainda que te eleves e te coloques no mais alto lugar, entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Meu querido e minha querida, Deus não se agrada de pessoas orgulhosas, presunçosas. Continue sendo uma pessoa simples. Continue sendo uma pessoa humilde. Porque assim agindo, Deus se agradará de ti. E quando você crescer e se tornar forte, não despreze os pequeninos e nem pise sobre os mais humildes. Porque neste caso, você estará se colocando contra o Senhor. E um dia, você será visitado por Deus. No livro ainda de Isaías, capítulo 13, verso 11, está escrito. Meu amado, minha amada, continue fazendo as coisas com sinceridade. Procure vencer na vida. Procure vencer na vida e conte, inclusive, com a ajuda de Deus. Mas jamais se ensoberbeça. Jamais faça o seu coração se tornar altivo. Jamais se encha de orgulho. Porque, provérbios 16, 18 diz, A soberba precede a ruína. Quer dizer, a soberba é o sinal de que a pessoa vai ser arruinada. A soberba vem antes da ruína. Por isso, meu amigo e minha amiga, seja humilde, seja manso. Não enche o teu coração de orgulho, não. Procure vencer na vida. Faça as coisas da melhor maneira, mas mantenha a humildade. Porque se o humilde cair, Deus o levantará. Mas, se o soberbo cair, foi Deus que o abateu. E quem poderá levantar a pessoa que foi abatida pelo Altíssimo? Então, seja manso. Seja humilde. Conte com a ajuda de Deus para vencer na vida. E enquanto você for humilde, enquanto você manter a simplicidade, pode ter certeza, todas as coisas que estão no mundo cooperarão para a tua felicidade e, principalmente, a mão poderosa de Deus estará estendida para te exaltar cada vez mais até atingir a glória de Deus. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim com oferecimento dos Pregadores do Telhado. Amém.